E aí família, tudo verde com vocês, finalzinho aqui, último minuto do jogo, inclusive o Verão acabou de errar um gol cara a cara como sempre né, apesar dele ter feito um aí que a gente vai falar sobre isso, muita gente falando que não tava impedido, o juiz já vai apitar aqui, queria pedir o apoio de vocês, deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, aí acabou o jogo, ativando o sino de notificação também, todas essas etapas são importantes, não custa nada pra você que tá do outro lado da tela, e aí gente, vencemos né, 2x1, placar final, poderia ter sido mais, porque como eu falei, teve dois gols do Palmeiras anulados né, então poderia ter sido mais, mas também como a gente poderia ter levado mais gols, teve vários defesaças do Everton, a gente também vai comentar sobre isso, vamos lá, pra quem achou o primeiro tempo do Palmeiras desanimador né, um primeiro tempo um pouquinho fraco, realmente o Ceará tava bem melhor na partida, eu vi o Palmeiras bem disperso, enfim, não era aquele jogo legal, era um jogo meio que a gente tava se perguntando o que tava acontecendo e que horas o Palmeiras iria chutar para o gol, tanto que o único lance que eu anotei mesmo foi o gol do Zé Rafael, um golaço de falta inclusive, tá, um golaço, golaço mesmo do Zé Rafael, nem imaginava que o Zé Rafael queria cobrar, achei que fosse o Rafael Veiga como sempre, até então, né, até o Zé Rafael fazer esse gol, o Palmeiras já tinha tomado ali, tomado, o Palmeiras não né, o Palmeiras já tinha tomado, é, o Palmeiras já tinha tomado sustos na verdade, eu ia dizer né, ou a gente já tinha passado vários sustos porque o Everton já tinha feito várias defesas, muitas defesaças inclusive, o Everton hoje pegou demais, por isso que eu falo, a gente poderia tanto ter feito mais gols, porque teve os gols impedidos, como a gente poderia ter tomado gols e ter saído dessa partida aí, não tão feliz assim, porque o Everton foi monstro, pegou demais mesmo, é um goleiro que a gente confia muito, parabéns ao Everton pela partida que ele fez, então tá, o primeiro tempo foi resumido nisso gente, não, no Palmeiras foi feito o primeiro tempo, que até eu cheguei a comentar aqui assistindo, que o Ceará merecia ter saído com um resultado positivo, mas, vamos lá, ah tá, mas o Palmeiras jogou mal e blá blá blá, aquele, aquele, aquele mesmo assunto que vocês falaram pra mim no pós-jogo, no último pós-jogo que eu fiz no Allianz Parque contra o Internacional, inclusive, eu fiz toda feliz falando que o Palmeiras tinha vencido, que eu estava feliz com o resultado, que eu achei que o Palmeiras foi bem melhor, né, que o Inter e tal, e eu fiquei assustada com o tanto de comentários que teve falando que nada a ver, que jogo que eu assisti, da onde que eu assisti, é que assim, primeiro que do estádio é uma visão, de casa é outra visão, de casa você, de casa você tem o comentarista falando algumas coisas que acabam ali modificando no, no, né, sei lá, eu acho que acaba interferindo na verdade na sua opinião, né, ali não, ali a gente tá vendo o jogo os 90 minutos na hora que tá acontecendo mesmo ao vivo, então às vezes não dá pra ver replay de lances, enfim, muitas coisas que vocês não conseguem ver na TV, mas o que eu quis passar no pós-jogo passado e o que eu quero passar hoje pra vocês é que a gente venceu, o Palmeiras venceu e o Palmeiras não vinha, não estava vencendo, né, o Palmeiras empatou pelo último jogo, venceu o último jogo contra o Inter e agora venceu hoje o Ceará, um jogo, inclusive, um jogo de uma rodada atrasada, no qual a gente volta, se eu não me engano, pra terceira colocação e que anima um pouco o torcedor do Palmeiras que estava aí cornetando, eu incluo nessa porque realmente eu estava bem irritada com o que o Palmeiras vinha apresentando, mas eu tenho algo pra pontuar aqui, eu acho que é interessante a gente falar isso, né, nesses jogos que o Palmeiras empatou, perdeu, enfim, que teve um rendimento péssimo dentro de campo, nós tínhamos muitos desfalques, muitos, hoje a gente tá vendo o time que jogou contra o Inter e que deu certo e que inclusive ontem uma informação que eu trouxe pra vocês, que estava rodando aí, que o Abel queria descansar jogador, que eu falei não, bota os caras pra jogar, deu certo contra o Inter, pode funcionar também e funcionou, foi esse mesmo time aí e que fez uma partida legal porque a gente venceu, né, então o que eu queria falar pra vocês, que nessas partidas que a gente perdeu, enfim, empatou, que não foi aquele jogo de encher os olhos, o Palmeiras tinha muitos desfalques, cartões, jogadores machucados, então a gente tem que entender que o Palmeiras tem um time mediano, né, um time que dá pra competir, mas o Palmeiras não tem um elenco forte, por que que eu falo que o Palmeiras não tem um elenco forte? O Palmeiras tem quantidades de jogadores, mas não tem qualidade, se sai um centroavante e fica fora, você não tem um centroavante na mesma, que você tem a mesma qualidade pra repor, apesar de que eu fui logo no centroavante, né, que sai um entre o outro, caga, apesar de que o Deverson hoje fez gol, mas sei lá, sai um lateral direito você não tem um lateral direito ali, que é reserva, que tem a mesma qualidade, enfim, em várias posições isso acontece com o Palmeiras, zagueiro, enfim, então isso acontece e com isso foi que a gente fez os jogos horrorosos e o Abel com as substituições dele, horrível, né, com algumas invenções dele que a torcida não concorda, então eu acho que esse é o X da questão se o Palmeiras tiver esse time montadinho pra jogar lá no dia 27 contra o Flamengo, vai dar trabalho ao Flamengo e não estou passando pano não, porque como eu falei, o primeiro tempo foi muito ruim mesmo do Palmeiras mas se a gente venceu, a gente tem que analisar o Palmeiras de uma forma positiva, né, eu acho que eu prefiro o Palmeiras vencer jogando feio, do que jogar feio e perder, ou jogar bonito e perder, então assim, é a análise que eu faço nesse dia de hoje, gente vamos lá, segundo tempo rapidinho, sem alterações, aí teve o gol do Luiz Adriano impedido, né, o cara não faz gol pelo Palmeiras, quando faz, está impedido, na verdade não era ele que estava impedido, e sim o Rony e eu queria comentar isso com vocês, muita gente fala, ah, Cássio, o Rony é esforçado, o Rony corre, né, ele tem esse diferencial gente, vocês já pararam pra analisar por partida quantas vezes o Rony, quem pega impedimento do Rony durante uma partida? para pra analisar o Rony, os impedimentos que o Palmeiras tem, quem é o jogador ali que mais, que mais tem impedimento ali no Palmeiras? é o Rony, ele não sabe se posicionar, e com isso, gente, o gol do Luiz Adriano foi anulado e realmente esse gol, é, estava, o Rony realmente estava à frente o Everton fez outra defesaça, assim como outras e outras que eu falei pra vocês, que o Everton fez hoje, como eu repito o que eu falei no começo se o Everton não tivesse pegado tanto, a gente talvez não estaria hoje, agora aqui comemorando, mas é isso é, é, o, é feito, o clube, o Palmeiras, né, é feito por uma equipe, e quando, é, quando a defesa funciona se o Everton pegou muito e o ataque consegue fazer gols, a gente sai vitorioso agora, se o Everton pega, 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 e o ataque não consegue fazer um gol, a gente sai um 0x0, né e, por um deslize, às vezes, a gente pode até tomar um gol, o Everton pega, 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 chega uma hora que a bola não entra mas, se o Everton pegou, pegou, estava num dia bom, e o nosso ataque funcionou e fez gols, pronto, é isso é isso, gente, futebol é isso, é você defender bem e fazer gols, né, e fazer gols esse é o futebol, cara, vamos lá, aí teve algumas substituições, antes das substituições teve um lance em cima do Zé Rafael, que pra mim foi pra expulsão, por quê? porque o jogador do Ceará já estava amarelado, tá, duvidou, duvido que se fosse o Felipe Melo que já estivesse amarelado e tivesse feito o que ele fez ali, o jogador do Ceará, se ele não teria sido expulso, tá era um lance pra mim pra expulsão, sim, em cima do Zé Rafael, eu achei a arbitragem bem ruinzinha hoje, inclusive vamos lá, entrou o Deverson, saiu o Luiz Adriano, entrou o Breno Lopes e saiu o Rony até então não dá pra reclamar, reclamar foi ótimo, até então não dá pra reclamar muito, por quê? porque, é, ah, o Luiz Adriano também não estava lá aquelas coisas, né aí o Deverson a gente sabe que também não vai tão bem, mas é 6 por meia dúzia, então o Deverson entrou e fez o gol agora o Rony, tudo bem dele ter tirado, né, fazia tempo inclusive que o Rony não saía, a gente até estava perguntando por que que ele só tirava do Dudu e o Rony permanecia os 90 minutos o Rony saiu e o Breno Lopes entrou, depois também teve o Scarpa e o Veiga e o Scarpa que foi responsável pela assistência ao gol do Deverson, gente que assistência bonita inclusive do Scarpa, o Scarpa se eu não me engano é o líder de assistências do Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro da temporada, algo do tipo, e que perdeu esse espaço pro Veiga, né e eu acho que ele merecia a mesma continuidade que ele teve, a mesma sequência que ele teve no Paulista eu acho que ele merecia no Campeonato Brasileiro também a gente questiona o Scarpa, fala que às vezes falta, né, aquele algo a mais mas aí bota o Veiga, o que o Veiga faz de diferente? o Veiga tá lá só pra bater pênaltis, não que eu esteja reclamando, né mas eu acho que o jogador tem que ser completo enfim, não que o Scarpa também seja esse jogador, esse jogador zassa completo mas ele é líder de assistências e tem que ter uma moral aí bom, substituição Barbosa, saiu o Zé Rafael, o Verón e saiu o Dudu e por falar em Verón, teve o gol do Verón ali no finalzinho que foi anulado, antes disso a gente tomou um gol, né, o gol do Ceará que o Piquerez errou, tá gente? o Piquerez errou, deixou o cara dominar ali a bola e a gente tomou um gol pra mim, por mais que o Everton tenha feito uma defesa, grandes defesas durante o jogo pra mim esse gol, ele chamou ali, né, ele tomou, como podemos dizer, ele frangou mas eu nem vou reclamar porque a culpa realmente foi do Piquerez e não do Everton se o Piquerez não erra, não tinha chutado, o Everton não tinha frangado sei lá, eu achei a visão que eu tive, né, eu vi o gol umas duas vezes só mas enfim e depois a gente fez o gol, né, com o Verón que a segunda arbitragem VAR estava impedido, gente eu vi o lance depois aqui pelo celular o pé do cara do Ceará está dando condições, tá? por mais que o tronco conta como impedimento como impedimento, se você der zoom na imagem você vai ver que o pé dele está à frente, assim, coisa milímetro à frente do tronco do Verón então o gol pra mim seria válido mas a gente venceu, né o problema é que uma arbitragem ruim assim se a gente tivesse empatado o jogo se o Ceará tivesse conseguido empatar o jogo é, a gente estaria reclamando desse gol que poderia ser os três pontos do Palmeiras, né enfim, eu quero saber muito a sua opinião essa foi a análise do jogo aí de hoje agora tem jogo segunda-feira segunda-feira bora pro Allianz Parque apoiar o Verdão os 90 minutos apoiar, criticar se precisar mas primeiro apoiar, né gente tamo junto, muito obrigada por ter assistido esse pós-jogo a gente se vê aí com mais informações do Palmeiras até mais, um beijo, um abraço e avante palestra